Oi, irmãsada! Tudo bom com vocês? Ah, eu tô bom, gente do céu! Cês viram que eu fui lá no mato, na selva selvagem, buscar uma argila pra passar no cabelo, né? Eu fiz o vídeo enfrentando onça, enfrentando aranha, macaco, hipopó, guinu... Tudo isso pra conseguir argila e gravei o vídeo pra vocês! Depois eu fiz o vídeo passando argila no cabelo, iludido que ia alisar, gente! Não alisou! Mas teve um monte de vocês no comentário falando pra eu passar o negócio na cara! Teve gente que falou que era bom pra espinha, tinha gente que falou que era bom pro cravinho, teve gente que falou que arranca curiosidade, teve gente que falou que arranca cicatriz, teve gente que falou que arranca até pé de galinha, o meu era bom, gente, o meu tá praticamente aqui a perna inteira da galinha já! Ó, gente, se vocês só não falaram pra mim que arranca a cara de pau, mas cada um falou que era bom com uma coisa, essa tal de argila na cara! Então eu vim aqui testar, fubá! Eu não sei direito pra que que serve, mas eu vou passar na cara hoje e o jeito que ficar minha cara eu conto pra vocês! Tomara que eu não pegue um aipinjo, um pano branco, um cobreiro, sei lá! Bom, seja o que Deus quiser! Vou passar aqui, vou testar junto com vocês e o que que tiver acontecendo eu conto, tá bom? Tá curioso também pra saber o que que a argila faz, fubá? Se inscreva no canal, então, quem já tá inscrito, deu seu joinha e vão passar esse reboco na cara agora! Bom, primeiro de tudo eu vou coar, porque nos comentários vocês disseram pra mim que precisava coar, gila! Então eu vou pegar aqui três colheres! Uma, duas, três! Agora eu vou desencaroçar, que é pra ver se coa! Já tô sentindo que vai um mês pra coar tudo isso aqui! Isso que tem que coar pra ficar fininho! Agora eu pergunto, se tiver uma vitamina grossa aqui no meio, vai ficar pra trás? Se bem que é bom coar mesmo, gente, porque eu peguei lá na terra mesmo! Aqui deve ter mosquitos, sanguessuga, carrapato, até ovo de aranha! Então é bom coar mesmo, né? Vai que meu cabelo não funcionou por causa disso! Pronto, coou já, gente! Ó aqui, ó, bem fininho, parece pó de maquiagem! Coloquei nesse potinho aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem, ó! E só avisando que se vocês iam comer alguma coisa, algum doce ou sobremesa aqui em casa, é nesse potinho que vocês vão comer mesmo! Agora, mulher, disse que é pra ir colocando, aos pouquinhos, o soro fisiológico, que é pra virar um barrinho! A sorte que é aos pouquinhos, porque tá acabando o soro fisiológico já! Ai, tomara que funcione, gente! Tô precisando ficar com a pele boa! Toma um pouco! Nossa, vai ser coisa chupa, soro fisiológico! Meu Deus, mais um pouco, vai acabar tudo meu soro! Ai, tá quase fazendo barrinho já! Bá um pouquinho de soro... Pronto, ficou assim, gente! Agora chegou a hora de aplicar no rosto! Antes de aplicar, ela colocou um paninho que puxava o cabelo assim, ó! Aqui em casa não tem desse paninho, mas tem um pedaço de meias calças aqui que serve! Deixa eu colocar aqui então! Que a gente que é pobre se vira, né, gente? Olha aí, não fiquei parecendo aquele jogador de tênis? Mas se eu puxar mais pra cima... Ó, enfim, que nem as moedas da cor suada da vida com a caieira de roupa pra lavar no tanque! Mas tá bom! A moça aplicou com pincel de cerdas macia! Essa é a cerdas mais macia que eu tenho aqui em casa, gente! Deixa eu ver se dá certo! Ela falou que é pra deixar uma camada grossa! Eu vou passar aqui no rosto... Ai, tá gelado e hoje tá de frio ainda! Mas tem que fazer, porque eu quero uma pele bonita! Passar aqui no bigode, porque esse bigode meu não tá bonito! Passar aqui debaixo também... Gente, é parecido que eu tô passando bosta de criança na cara! Ai, meu Deus! Aqui na bochecha também, que essa bochecha tá precisando ficar bonita! Na marca da barba... No nariz, porque se tem uma coisa que eu preciso que fique bonito, é o nariz também! Meu nariz tá igual o nariz de batatinha! Daqui a pouco o McDonald's tá pedindo pra fritar e vender meu nariz! Pedindo pra... Ai, foi na boca! Bojeira! Aqui na testa... Que é bom que já tira a ruga da minha testa também! Essa parte do nariz aqui, que é essa daqui pra descamar não tem igual! Passar aqui na fonte, que daí já rejuvenesce a fonte e o pé de galinha! Do outro lado a fonte também, porque senão fica só um pé de galinha assarado! Ai, a gente que é pobre passa cada coisa na cara, né? A gente testa cada coisa! O rico vai lá naquele lugar que paga caro, faz máscara de ouro e posta na internet! Eu fui lá no meio do mato, quase morri por uma picada de cobra, tô passando barro na cara e tem coragem de postar na internet também! Deixa eu ver se tá uma camada grossa aqui! Isso aqui é pra você que tem um marido que é pedreiro, que ele já é acostumado a pintar a parede! Ou já é acostumado a fazer repouco em parede, você fala pra ele passar pra você! Pode falar pra ele passar a cacuié do pedreiro mesmo, se ele quiser! Passar bem grossa aqui na bochecha! Ai, gente, tá secando! Gastar mais um pouco de soro fisiológico, passar aqui perto do zóio também! Gente, toma cuidado pra não cair dentro do zóio, senão você vai sair correndo que nem um satanás na rua de dor! Não é o que arranca essa areia do zóio depois! Pronto, fubá, já passei! Pior que sobrou um pouco aqui ainda, gente, soro fisiológico jogado fora! Ai, parece que eu caí de cara numa fralda usada, né? Ai, tá escapando aqui! Não sei quanto tempo demora pra secar! Então eu vou deixar descansando esse negócio no meu rosto, a hora que secar eu volto! Espera aí! Pronto, gente, já passou uma hora! Nossa, eu tô com a cara dura que eu perdi até o aspecto! Ai, eu não posso dar risada! Ai, espera aí! Ai, tem risada que quebra tudo, suja o chão aqui, eu não posso limpar o chão agora! Vou lavar o rosto, tirar tudo essa areia aqui, secar e já volto a contar pra vocês o que que eu tô sentindo, como que eu vou sentir minha pele! Espera aí! Gente, eu não sei se hidratou, se arrancou o pé da galinha, deixa eu ver! Acho que tá meio que aqui ainda, pra mim uma unha da galinha tá aqui ainda! Ah, eu não sei se tirou rugas, essas coisas que todo mundo fez! Eu vou falar o que que eu tô sentindo! Eu nunca senti a pele tão macinha desse jeito, quando eu passava um aqui, parece que você tá passando um em pézinho de nenê, sabe? Tá bem macio mesmo, gente do céu! Mas macio, macio! Nossa, eu gostei! Agora eu não sei se fez os outros benefícios de hidratar todas as coisas que a turma tava falando, entendeu? Se arrancou oleosidade, eu também não sei, mas acho que arrancou, porque não tá oleoso, ó! Passa o dedo aqui, ó! Não dá pra fritar o ovo! Eu gostei, eu não sei se vale a pena tudo que eu passei pra ter o rosto macio e também não sei por quanto tempo vai durar, fubá! Tá louco de macio mesmo, tá um algodão! Bom, mas se você estiver na sua casa, tente de repente, vai que dá certo, vai que você gosta, e eu gostei! Se eu ver que vai durar bastante, pelo menos uns dias, a semana que vem eu faço de novo! Se não durar, amanhã eu vou pinchar aquela argila também, que dá furo! Fubá, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui, clica, não vai cair seus dedos, eu prometo só fazer assim, ó! Tá escrito já, facinho! Embaixo tem playlist também pra você assistir, assista outras playlists, aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, clica em um dos dois, compartilha esse vídeo meu com algum amigo seu, Muito obrigado por me assistir até aqui, e tchau! Até o próximo vídeo, ó, pele macia!